Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo pra você no canal hoje. Vamos dar a sequência da história do cristianismo na era passada. Muito diferente dos dias de hoje, eu volto a dizer, eles eram corajosos, lutavam, tinham fé e não negavam a fé de cristão. Sem mais delonga, vamos pro vídeo de hoje. Os cristãos, em vez de ser perseguidos, eram privilegiados. Em vez de espoliados, eram ajudados. Agora, a porta da entrada da igreja não era mais a convenção. Antes, confessar que a sua vida era de Cristo era martírio. Agora, significava projeção e segurança. Antes, ser cristão provocava a fúria dos imperadores romanos. Agora, arrancava os seus aplausos. A declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, certamente teve algumas vantagens, tais como o rápido crescimento numérico da igreja, a isenção de cargos públicos ao cléu, a proibição de oferta de sacrifícios pagões em casas particulares. A igreja recebeu privilégios de pessoas jurídicas. Por dentro, assim, receber doações e legados, proibiu-se na cidade o trabalho dominical. Fizeram-se donativo ao clero e elegeram-se grandes igrejas nas principais cidades do Império. Os bens saqueados dos cristãos, no tempo de perseguições, foram devolvidos. Também se iniciou a construção de cemitérios cristãos. Contudo, é certo dizer que a decisão de declarar o cristianismo como religião oficial do Império também teve trágicas consequências para isso. Igreja, como por exemplo, uma rápida paginização. A porta da entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Muitas pessoas vinham para a igreja não porque estavam convencidas dos seus pecados, não porque havia recebido a Cristo como seu Senhor, mas por causa das benécias que recebiam. Ainda a vim para a igreja traziam toda a bagagem do paganismo politeísta. Não tardou para que a igreja fosse contaminada pelas heresias miliciosas, perdendo paulatinamente a sua identidade de igreja cristã, fiel a Jesus e ao ensino dos apóstolos. Além disso, houve também o concubinato com a igreja e o Estado. O imperador passou a ser o chefe da igreja e o chefe do Estado. Assim, a igreja perdeu o poder espiritual e buscou preencher esse vazio com o poder econômico e político. A igreja tornou-se rica, populenta e influente, mas perdeu a sua fonte de vida abundante. Tinha dinheiro, mas não tinha poder. Tinha a bênção dos imperadores, mas não a aprovação do céu. Também começou a existir entre os bispos das cinco principais cidades do mundo. Roma, Constantinople, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Uma disputa acirrada por preeminências e predominância de poder. No ano 604, o imperador Focas concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, o título de bispo universal. Gregório I recusou o título, alegando que, se aceitasse, deveria ser considerado um anticristo. Todavia, em 607, Bonifácio, criando assim a instituição do papado. A partir desta data que se iniciou historicamente a igreja romana, sobre o comando do papa.